O Governador do Estado Brasileiro da Paraíba está em Portugal em busca de mais investimentos e também promoção do turismo da região e é por isso o nosso convidado, João Azevedo, convidado deste Fala Portugal. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Qual é o objetivo concreto desta viagem? Na verdade, Portugal realiza um dos grandes eventos do turismo, que é o BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, e aqui agrega, aqui chega verdadeiramente operadores de toda a Europa. E a Paraíba se faz presente desta vez com um stand, trazendo todo o seu potencial turístico, mas também trazendo um pouco da nossa economia, para que seja mostrado durante estes dias do evento. Este é o principal objetivo da nossa viagem, entretanto outras agendas aqui nós temos montado. Hoje pela manhã já tivemos a oportunidade de sentar com o embaixador de Marrocos, brasileiro em Marrocos, também criando mais uma possibilidade de relações não só para o turismo, mas também para o negócio. Então esse é o principal motivo de nós estarmos aqui em Lisboa. Quando se refere a mais investimentos, o que é que poderia ser bom para levar daqui até Paraíba? A Paraíba hoje é um estado, um dos estados do Brasil, que mais cresce. O nosso PIB passou de 18º para 10º no Brasil. É um PIB importante, 77 bilhões. Nesse momento, os investimentos que nós estamos recebendo no turismo também é muito forte. Nós estamos construindo aproximadamente 10 mil leitos de hotel hoje na área de hoteleria, só em João Pessoa. Além disso, a Paraíba tem um potencial turístico em todo o estado, que é explorado pelas grandes rotas que nós desenvolvemos para a Paraíba. Então nós estamos trazendo a possibilidade, evidentemente, de que o turista europeu conheça a Paraíba, mas que o investidor também europeu possa fazer investimentos no nosso estado, considerando a excelente estrutura de segurança pública que nós temos. Existe um instituto no Brasil chamado Centro de Lideranças Públicas, que estabelece um ranking entre diversos pilares da economia, entre os estados, e a nossa segurança pública é tida como a terceira melhor do Brasil e a primeira do Norte-Nordeste. Isso tudo para permitir, claro, e oferecer ao turista que ali chega, as condições de aproveitar as belezas que são extraordinárias na nossa terra. E este é ou não um destino muito procurado pelos portugueses? Sim, o Nordeste como um todo hoje está sendo descoberto. Ao longo dos anos, é evidente que o Brasil ficou muito mais conhecido pelo Sul e Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, mas na hora que a Europa inteira descobrir que a porta de entrada verdadeira para o Brasil é o Nordeste, pela proximidade, pelo tempo curto de voo, o voo de Lisboa até Recife, até João Pessoa, são sete horas. Com esse pouco tempo, vocês se encontram numa região que tem muito sol, que tem muita praia, que tem muita tecnologia, e tem, evidentemente, um calor humano extraordinário, diferente de qualquer região do Brasil. Então, estamos de portas abertas para recebê-los. E tem também o maior São João do mundo, não é assim? Ah, não tenho dúvida, grande festa. A Paraíba tem um potencial muito grande na realização de turismo de eventos. E um dos eventos mais fortes que nós temos é o São João, um período junino que dura 30 dias e que tem em Campina Grande a sua maior representação. Em Campina Grande são 30 dias de festas, mas nós realizamos 850 festas pelo Estado todo, nesse período junino. E o São João de Campina Grande é, sem sombra de dúvida, a maior festa popular da nossa cultura. É uma festa que precisa ser conhecida, as pessoas têm que conhecer verdadeiramente para sentir o espírito, o que é ser nordestino, o que é participar de uma festa de São João. E que outras atrações tem esta região, para quem não conhece? Na verdade, o Estado da Paraíba tem, além de um potencial turístico muito grande, com belas praias, águas rasas e quentes durante todo o ano, em que você tem uma qualidade da água completamente liberada, de qualquer tipo de poluição, você tem, logicamente, a comida que é muito forte, a gastronomia nossa é excelente, e você tem no interior do Estado uma estrutura para receber o turismo, principalmente o turismo de aventuras, naquilo que se refere a formações rochosas, nós temos espaços como o Parque dos Dinossauros, onde você tem pegadas de dinossauros fossilizadas, você tem pedra da boca, enfim, só através de imagens é que eu poderia aqui, verdadeiramente, apresentar essas belezas todas. E o Estado trabalha com o turismo na área, em todo o seu território. Hoje, nós estamos construindo cinco grandes resorts em João Pessoa, dentro desse programa de implantação, que é o Polo Turístico Cabo Branco, mas também tem um parque aquático, também tem a possibilidade, já em implantação, de mergulhos, através do chamado, a prática náutica voltada para o turismo especificamente, com mergulhos e embarcações, que ali naufragaram várias ao longo do litoral da Paraíba. Enfim, tem muita coisa para se ver. Não é a primeira vez que o governador está em Portugal, o que é que destaca da experiência pelo nosso país? Portugal me atrai de todas as formas, mas eu sou um apaixonado por Portugal, eu conheço Portugal um pouco, mas Portugal tem a sua própria história, a identidade que tem com o Brasil, e eu sempre digo que a própria beleza é muito mais fácil fazer turismo em Portugal, porque está pronto. Basta trazer o turista para ver. Se você traz o turista para cá, você já resolveu metade do problema. E a infraestrutura, claro que hoje dispõe Portugal, de boas estradas, de bons acessos, de bons aeroportos. É isso que nós estamos implantando na Paraíba. Paraíba tem uma expansão em números de voos para Paraíba hoje, que só nesse período dos três últimos meses, para se ter ideia, João Pessoa é uma cidade que tem 850 mil habitantes, e que de dezembro, janeiro e fevereiro, nós recebemos 650 mil turistas novos. Quase a população da cidade. Isso por conta dessa infraestrutura que nós disponibilizamos, de novos aeroportos, aeroportos com ampliação, com condições de oferecer todo o conforto. Enfim, para você que é de Portugal, eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender indo lá a Paraíba. Muito bem. Sr. Governador, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. 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 Obrigado.